Lembro de um velho índio contando histórias De glórias e tragédias que não vivi Quando das estrelas vieram deuses e seus sinais estão por aí Depois de um certo tempo eles foram embora Deixando para trás um povo feliz Mas os portugueses e os espanhóis invadiram a terra dos guaranis Então vieram os bandeirantes e os retirantes lá das gerais Por muito tempo não houve paz Sofreu demais quem te ama A bela serra de Maracajú Seus mistérios quero traduzir Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Eu cheguei aqui com os meus próprios pés E hoje tenho minha raiz Dos antigos lagos de Xaraés Toco chamamés que eu mesmo fiz De hoje em diante somos iguais Quem de nossa terra te chama Bela serra de Maracajú Eu cheguei aqui com os meus próprios pés E hoje tenho minha raiz Dos antigos lagos de Xaraés Toco chamamés que eu mesmo fiz De hoje em diante somos iguais Quem de nossa terra te chama Bela serra de Maracajú Seus mistérios quero traduzir Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Descobrir as lendas e memórias De cada légua que eu te percorri Descobrir as lendas e memórias